Uma voz amiga Partilhar a dor Na chuva fria Ser calor Ser a noite que se acendeu Para que a vida real Não amedronte Sentimento meu E que é tu Fogaréu Esperança que não me deixa Ah, peguei Desculpe a demora, filha Mas é que eu peguei um trânsito horrível Mãe, eu quero falar com você Ô meu bem, se for pra Pra começar com aquela conversa derrotista Não, não Não, não é sobre isso, não Não, não é sobre isso, não é sobre isso Não, não é sobre isso, não é sobre isso, não é sobre isso, não é sobre isso Isso Tuvas em Juántica